Música 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 Não sei lá, não sei lá, não sei lá. Agora, a gente tem que fazer isso. Mas eu não sei, não sei lá. Mas eu não sei lá. Seu que ele vai lá, ele vai para uma outra. A CIDADE NO BRASIL 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 Sente-&tois Sente-&tois Amém. 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 a gente já tá ne morosimbo drogochiku o nosso de gandhi jajar bareng sak joel ringkasatel madu korom malah tenu pisang e gu dewi larasati oratau podo florak lirik tembok tak kitap lemes tindak tanduk tak jangkah kiyo api aku percoyok ningene A CIDADE NO BRASIL 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 e caban bayiku tukuk ikan sisik dureng gokantane sipiyong oi 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 putra emas pengeran janoko ulon ulon dautin balanggoko nge pun gunora stoni nge mukhi-mukhi kemawak A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música